Bom, tem um vídeo rolando aí no YouTube que mostra como transformar uma garrafa de refrigerante numa lâmpada fluorescente. O líquido que tá dentro brilha. Quem não viu ainda, o vídeo pode clicar aqui, aqui, e acessar o vídeo. Eu já tentei fazer essa experiência antes, usando só da limonada, e não deu certo. Se você quiser ver a experiência que não deu certo, o vídeo tá aqui. Bom, não deu certo e muita gente disse que não funcionou, porque eu usei os ingredientes errados. Pois bem, vim aqui pros Estados Unidos, comprei exatamente o mesmo refrigerante usado no vídeo, que é o Mountain Dew. Esse refrigerante aqui é uma mistura de limão com cafeína, é o energético deles. Comprei exatamente o mesmo peróxido de hidrogênio usado na experiência. Esse peróxido de hidrogênio, pra quem não sabe, é água oxigenada. E comprei uma caixa de bicarbonato de sódio, a que eles chamam de baking soda. Bom, vamos tentar fazer a experiência. Primeiro tem que tirar mais ou menos 3 quartos da garrafa, deixar só 1 quarto do líquido. Como vocês podem ver aqui, o Mountain Dew é um refrigerante que já é meio fluorescente. Ele já deve ter alguma substância dentro dele que brilha. A segunda parte é pegar só uma pitadinha de bicarbonato de sódio e colocar dentro do refrigerante. Depois, 3 tampas de peróxido de hidrogênio. Vamos lá. Uma. Duas. Três. E, em tese, é só chacoalhar. Isso aqui vai brilhar. Vamos ver? Vamos ver. Bom, talvez tenha muita luz aqui. Eu vou apagar a luz pra ver se dá pra ver no escuro. Acho que pelo jeito. Sal da limonada, mountain dew. Se você conseguir fazer isso em casa, coloca o vídeo aqui embaixo como resposta. Porque até agora, não vi ninguém que tenha conseguido além do primeiro vídeo. Eu, até agora, a única coisa que eu consegui foi tomar muito refrigerante. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo.